Olá! Acompanhem as nossas programações acessando radioetvnq.com.br Mais uma vez com o Manekineco, que nos dá sorte e felicidade. Obrigado, Manekineco. Meus amigos, nos parece que há um clima aí de reviravolta e de novas esperanças. A partir de Brasília, prestem atenção. Falando de novas gerações, o tempo passa, as lembranças sempre permanecem e as novas gerações se sucedem. Na comunidade Nikkei, assim como em outras comunidades aqui no Brasil, as velhas gerações já se foram ou estão indo embora. Por isso que o nosso, eu vou botar o só, símbolo em mim, diz que tem o orgulho e a felicidade de pertencer a esta geração dos nisseis, segunda geração dos imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil. Somos herdeiros, portanto, de uma cultura milenar fascinante, com muitas tradições, integrados neste vasto país chamado Brasil, miscigenado, multiétnico, cultural, e com tantas riquezas e possibilidades de desenvolvimento. É uma felicidade estarmos aqui nesse Brasil gigante. É só querermos ir para frente. Por isso que o nosso bom São também reza por todos nós, dizendo que tem a impressão de missão cumprida. Nós fomos herdeiros, somos herdeiros, somos a ponte de ligação entre duas civilizações contraditórias, ao mesmo tempo complementares. Sejam bem-vindos, portanto, às novas gerações, e as lutas continuam, e o tempo sempre passa, com certeza. Até a nossa tartaruguinha Cameris, que está com muitas esperanças nas novas gerações, ela que nem sabe mais quantas gerações se passaram, porque pode viver mais de 300 anos. Nesse final, lembrando doces castela. No café da manhã, nas sobremesas, são nutritivos, leves, saudáveis, naturais. Experimente! Bom dia a todos vocês e até a próxima! Bom dia a todos vocês!